E aí galera, vou gravar um rolezinho aqui pra vocês, borschinha, vou mostrar ela aqui, essa borsa eu acho linda, velho, The Crew 2, tô rodando aqui em 4K, vamos dar um role, eu tô em Seattle ou eu tô indo pra Chicago, opa, nossa, eu tô indo do estacionamento, velho, os caras tão batendo aqui, vou fazer o retorno porque... Olha o role que eu dei pra sair na mesma rua que eu entrei dentro do estacionamento barbereando, velho, barbereando! É, quero começo de gravação, a gente tá meio frio, tô com o volante G25, G27, câmbio H shifter, manual, 5 marchas mesmo, vamos ver se carro tem cesta, não tem... Ah, vai pro gostamento mesmo, né? Jogo dá pra... dá pra essa BK. Ligar o nitro... Fazer uma ultrapassagem perigosíssima por aqui... Eu dei uma turnadinha de leve nessa porchinha, tô bem no comecinho do jogo... Oooooopa! Quase, velho, eu atropei, eu... Você viu que merda que aconteceu ali? Eu ia... Eu ia... Atropelar os caras num ponto, velho! Que braço! Passando... Passando... Opa! Contramãozinho aqui de leve... Opa! No fino... Tentar fazer essa viagem aqui, evitar o máximo bater, tentar simular como se fosse vida real mesmo... Colocando... Muito mais... Irresponsabilidade, né? Do que na vida real, do que faria, né? Lógico... Vamos ver se vai dar merda aqui... Subindo aqui a 230... Vou soltar o nitro pra ver... A subida a 250 por hora... Tirei o pé porque eu... Cagão? Tirei o pé porque eu fiquei cagão... Tô conseguindo nem olhar no... No mapa direito... Tá rápido o carrinho aqui... Acho que essa aqui é a Porsche 911 Turbo... Opa! A curvinha aqui tá... A 250 por hora a curvinha aqui... Tá fera, hein, bicho! Dá uma batida no corte aí... Nossa! Que velocidade, velho! Meu Deus do céu! Olha! Uhuuu! O que que é isso, bicho? Nossa! Eu ainda ganhei um recorde... Ainda... De ter feito essa merda... Mercadoria aqui... Bati um recorde ainda aqui, bicho! Bicho! Bicho, bicho! É, eu vim aqui dar uma olhada nas flores... Da primavera... É... Você viu que aqui realmente eu falei que estava meio... Imprudente, né? Porque... Se fosse vida real... Menos um! Isso que falo, pessoal... Acelere o lugar que você conhece... Igual eu aqui... Começo do jogo... Não conheço o lugar... O perigo que dá de fazer merda... É, aqui parece uma serra... Isso aqui, velho... Veio... Cheio de curva aqui... Quando dá essa piscada no jogo... Diz que tem um... Tipo... Eu nunca peguei isso... Tipo um ícone... Não sei o que que é direito... Eu nem fui atrás... Aí fala que quando começa a piscar... Que está próximo... Quanto mais rápido pisca... Mais próximo você está... Tô pegando a manha da tocada da porxinha... Tô pegando a manha da tocada da porxinha... Depois aqui eu vou mostrar as configurações... Que eu estou usando o volante... Que para mim eu achei que ficou legal... Mais parecido com a... Com a resposta assim... Num carro de rua, né? Será que nitro na curva dá certo? Vamos ver... Uhuhu... Não... Não dá muito certo não... Não dá muito certo... Legal que esse jogo simula a rua, né? Que eu sentei a falta disso... Eu nem sabia que existia esse jogo... Já joguei... Tipo... Tem o Project Garstain... Tem o Seton Corsa... Mas esse jogo aqui eu achei... Diferente... Legal... Ó... É quase... Vamos ver... Vai bater 300 por hora porxinha? Dá uma empurradinha de nitro nela na curva... Na loucura para ver... 301... Ó... 300 por hora... 302... Uh... Nossa... Que tem a morrer... Matado... Coitado ali da... Da van, né? A morrida... Matado um A... Um A... Sei lá... Um viado... São Paulino passou ali parece... Vou zinar para o São Paulino... São Paulino... Viado... Ok... Tô... . Lembrando que Hey... E já tem um preconceito nenhum... Corxinha gostosa, velho, no chão, opa, 303, é que eu tô muito rápido aqui pra mim poder dar uma diminuída pra não fazer merda, né? Parece que tem uma outra curva, mas acho que é leve, aqui dá pra dar uma 305 e um freia, porque parece que vai dar merda aqui, viu? Nossa, o jogo é muito bom, cara, simula legal uma viagem mesmo. A direção fica bem leve, né, em alta velocidade. Opa. Me assustei ali. Barberiei aqui. Que tal dar uma conferida no desafio de freestyle? Completando ele, você ganha um avião. Um A-VI-ÃO! Pensa no quão rápido dá pra ir de costa a costa e em todas as manobras criativas que você pode inventar. É, aqui vocês escutaram, né? O jogo tá falando que a gente pode ganhar um avião. Aqui tem barco também. É, eu toquei os barcos, pá, achei da hora. Legal a jogabilidade. O avião, como eu tô com o volante aqui, eu não me dei muito bem, não me adaptei com o controle. Não consegui ver que tecla é qual, não tive paciência e estou só no carro. O jogo é legal, o jogo tem moto também. Quem gosta. Vem uns vídeos no YouTube, os caras dão uns R.E., dá até pra empina. Acho que eu já disse isso, mas às vezes parece que você não me ouve. Ah, deixa pra lá, eu vou continuar falando mesmo. Então, você lembra que ao fazer os eventos e tal, você ganha partes pra customizar a aparência dos seus carros? E que você pode equipar elas na casa? Dá até pra comprar partes novas se você quiser. Ah, o velho tá falando. Você vai participando dos eventos, daí você vai ganhando dinheiro. Vai ganhando, tipo, vai ganhar uns... Ah, tipo um dinheiro que chamam do jogo aqui, né? Experiência e dinheiro do jogo. Experiência acho que é próprio novos eventos. E o dinheiro pra você comprar as coisas, né? E também você ganha esses itens que ele falou, tipo... Você vai tunando o carro, vai, tipo... Melhorando o freio, melhorando o amortecedor. Não sei se mexe aqui no termina, não vi. Mas eu acho que mexe no cabeçote, ou no motor, não sei, já é direto. Como que ele fala no jogo. Legal. Nossa, demorou pra encontrar o cara aqui. Ultrapassagem é perigosa? Vamos embora, então. Nossa, que perigo. Soltar o mitro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o perigosão, imagina encontrar alguém aqui por frente. Prudência total no trânsito. Não, acho que eu tenho que ir para lá. Errei o caminho. Acho que estou indo para o parque de Yellowstone, que é tipo um vulcão, eu acho que é aqui. Opa, sentiu na subida. O motorzinho sentiu aqui para subir, tive que soltar o nitro. Estamos subindo aqui, acho que do lado do rio. Tem o rio do nosso lado direito. Não sei se o nome é Yellowstone, mas deve ser, se eles o copiaram o idêntico, pode ser que seja. Fui querer olhar a placa ali, fez merda a mercadoria. Isso que eu falo, não andem em alta velocidade. Fui soltar o nitro de uma cabaceada e buzinei. Eu acho que dá para a gente ter uma vista do rio, não sei. Vamos ver se dá para ver o rio ali. Nossa, que porchinha linda velho. Olha que porchinha linda. Para quem gosta de carro clássico, esse aqui é um prato cheio. A pinta está a venda do rio ali, anteriores. antonio de um gulantoso. A efe de um chute. A efe. 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 Que puta susto, cara. Chegaram guarda e rei ali, juro. Vou trocar o botão da buzina com o nitro aqui. Eu deixei aqui no G27, do nitro, um segundo do lado direito aqui. Dá um aperto debaixo que é mais fácil encontrar, né? Geralmente eu jogo só com uma mão aqui. Nossa, velho. Nossa, nossa, que braço. Ó, eu venho encostar aqui. Mostrar as configurações gráficas que eu estou jogando aqui. Do jogo. 4K no médio. Estou usando na série de 1080, só que só uma placa pega, ó, como que eu estou jogando. No volante, ó, deixa os dois altos ali. E aí, ó. Nossa, vamos dar câmera dois botões, velho. Vamos dar câmera, eu vou colocar no 23. Vamos dar câmera, eu vou colocar no 23. E aí, ó.